Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio de Joró Pro Aniversário 4, começando aqui pra vocês, bora pra Jogatina. Agora, como sempre, vou pedir pra você não se esquecer de deixar aqui o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês. Normalmente tem bastante Joró Pro Aniversário 4, mas tá começando a pingar outros jogos aí e cada vez mais vão aparecer outros jogos, tá bom, pessoal? Então, é isso que eu quero convidar você a participar do meu canal de programação, o link tá aqui na descrição se você quer se tornar um programador profissional, se quer se aventurar nessa área aí, galera, dá uma olhada lá, porque tem muito conteúdo legal, tá certo? Galera, é o seguinte, tá? Deixa eu fazer umas tranqueiras aqui, sua capital tá onde? Não me lembro, aqui? Aqui, ok. Eu quero que vocês iam pra cá, por favor. Thank you. Beleza, vai pra lá e se organiza. O tempo tá passando aqui, galera? A gente tá envolvido em algumas guerras, né? Eu preciso finalizar elas. Deixa, inclusive, também, eu reunir todo esse exército aqui em um único lugar, que daí depois a gente espalha ele, tá certo? Salvo engano, esses caras já estão vindo pra cá, né? Então tá tranquilo. E aqui desse outro lado também eu mandei uma reunião ali acontecendo. Eu preciso que isso aqui, que esse forte aqui caia, né? Tá esperando ele cair. Muito sincero. O líder militar acabou de me deixar. Os líderes militares estão me abandonando. Ah, galera, eu acabei fazendo um monte de outros... outras wonders ali, tá? De great projects e tudo mais. Acho que um dos projetos foi esse. Sim, inclusive, deixa eu fazer mais dele aqui. Fazer com menos power mesmo e boa, tá? Ah, tem... tem algumas wonders aqui que eu estou evoluindo, enfim. Ah, não... não... não convém, não faz sentido eu mostrar todas pra vocês. Realmente não faz. Normalmente peguei uma galera ali, ok. Vou quebrar esses caras aqui. Belezura? Esse cara vem pra cá, vai. Ok. Daí a gente quebrou isso em exércitos iguais, né? Que é maravilhoso. Deixa... eu adoraria... Ah, não tem o grana. Ok. Deixa a grana ticar aqui, rapidinho. Conversões feitas com sucesso. Maravilhoso. Vamos continuar convertendo. Converte, Mike. Tá pouco. Converte, Mike. Tá pouco. Como é que tá isso aqui? Tá tranquilo. Tique mensal. Thank you. Agora vamos lá. Eu quero... Um, dois, três aqui. Quatro, vinte e um. Um, dois, três, quatro. Vinte e um. Beleza. Vinte e um. Vinte e um. Canhões. Ok. Menos que vinte canhões é tipo... Vinte canhões agora nessa altura do jogo aqui é tipo o mínimo do mínimo, tá galera? Por isso que a gente já tá trabalhando aqui com essa quantidade de canhões aqui. Beleza. Ah, eu posso fazer o tratado de paz. Deixa eu ver como que está aqui meu war... War... Score... Ah, vamos esperar esses caras aqui subirem. Vinte e um de março de setenta. Esperar aqui. De março acontecer. Vamos lá, guys. Vinte e um de março. Thank you. Vários cores foram. Quanto de espaço eu tenho? Eu tô com sessenta e oito ainda de overextension. Isso aqui vai ser vinte e um de outubro. Agora é essa questão, né? Queremos esperar até vinte e um de outubro. Falando nisso? What the hell? Já não peguei esse cara. Tá vindo ainda. Cadê ele? Nação colonial. Onde? Onde? Acabei ficando com uma nação colonial aqui. Ok. Deixa eu pegar o nome de um membro aqui do canal. Galera, só um segundo. Vamos lá, pessoal. Essa nação colonial aqui vai ser meu amigo mate. Tudo bem? Muito obrigado por apoiar o canal aí. Tamo junto, meu querido. Feito isso... Deixa eu dar um placade aqui pra Muscovy parar de me irritar. Muscovy tá me irritando aqui. Ainda bem que a gente tá anexando ele primeiro. Ok, ok. Tranquilo, tranquilo. Geralmente preciso esperar até outubro agora pra gente fazer esse tratado de paz aqui pra ter o mínimo de chance de finalizar essa guerra, né? Isso aqui finalmente foi. Vamos anexar isso aqui. Como é que eu estou de governing capacity? Normalmente lá embaixo, né? Olha que coisa. Uau. Muito bom isso aqui. Eu poderia estar usando bem melhor as coisas. Mas, é. Já tá ótimo o que a gente tem aqui. Talvez, eventualmente, eu faça o core nessa região aqui, né? Essa região aqui tem muita coisa legal. Cara, eu não quero esse um de inflação, não. Eu prefiro não pegar a grana. Se tiver jeito. Se tiver jeito, eu não pego o dinheiro. Não precisa ficar em inflação. Pode ser? Combinado? Vou tirar esse caralho pra cá. Tranquilo. Agosto. Setembro. Vamos para outubro. E nós podemos fazer nosso tratado de paz. E eu posso declarar minha próxima guerra. Vamos lá. Conversão. Essa conversão que dá? Só. Ok? Tá aqui. Tranquilo. Ok. Vamos lá. Conheça papal prestígio. Tanto faz. Ok. Mais um esquema. Um pouquinho de 21. Ok. Legal. Então, agora, eu posso fazer o tratado de paz, né? Minha overextension aqui, ela foi embora. E, então, nós conseguiríamos fazer isso aqui com uma certa tranquilidade. Deixa... Eu preciso pegar esse lugar aqui com certeza. E é só o que dá, né? Ok? Vamos mandar isso aqui. E deixe-me entregar o que eu tenho que entregar aqui para a França, tá? Francinha. Cadê você, minha querida? Tá aqui. Deixa eu ordenar assim que fica mais fácil pra mim. Grand Province. Já que eu acho que esse lugar aqui é do meu trade node, né? Isso aqui é do meu trade node. Então, é só isso que eu posso entregar à França. Como que eu fiquei aqui? O overextension tá acima. Mandei mal. Não deveria ter pego isso aqui. Não deveria ter pego isso aqui. E aqui, só... Girando um novo, né? Bom, whatever. Vamos ficar aí um pouquinho acima. E é o que tem. A score em tudo aí, boa. Certo? Certo. Ok. Beleza. Então, a score aí. Tá ótimo. Eu poderia declarar a guerra agora, por exemplo, na Escócia. Pegar essa tranqueira aqui. Tem outra guerra aqui embaixo que nós queríamos declarar, que é essa contra Cano aqui, né? Daí já declara a guerra contra essa galera aqui. Bem, não seria uma ideia. Na real, eu meio que gosto bastante dessa ideia aqui. Ok. Vamos declarar essa guerra aqui, galera. Deixa eu colocar líderes aqui. Eu provavelmente vou precisar de líder aqui também. Vou rolar um líder aqui. Vou rolar mais um aqui. Na real, esse mais um aqui eu gostaria de colocar aqui, talvez. Legal. Eu tenho alguns navios aqui que podem bloquear essa região. Eu tenho esse exército aqui. Vou só ver uma coisa. Não há guerra tão grande. Mas eu acho que você... Mas eu acho que você... Já é 93% do Chibuktu. É 93%. Tá. Se eu forçasse você a quebrar a aliança com o Cano... Véio de céu. Muito pouquinho. Se eu forçasse você a quebrar com o Chibuktu. Você quebra. Tá. Eu meio que prefiro fazer isso. Porque daí eu declaro uma guerra em você sem envolver Chibuktu. Sem envolver nada. Eu consigo dar... Eu consigo dar um shot em você. Eu gosto dessa ideia. Vamos lá. Você tem vários... Força aqui, cara. Vários forças. Ainda tem esse fucking forte aqui em cima, né? Enfim, whatever. É isso. Vai lá. Cuida disso lá. Mais era inconveniente se acontecendo aqui. Tudo bem. Tem um... Um exército sendo montado aqui, né? Daqui a pouco a gente montei ele. Eu vou ter que atacar a multapa daqui a pouco. Olha, se eu andei sem casa de regimentos. Atenção nisso. Mais alguém pra cá pra gente declarar guerra? Não. Vou declarar aqui nesses caras. Uh. Eu não tenho exército suficiente. Véio de céu. Faça isso, então. Isso não é bom. Você vai me atacar mesmo? Agora que ele não faça isso. Deixa eu fazer uma conversão. Vamos ver pra cá. Vamos ver. Vem pra cá. Vem pra cá. Vou inclusive fazer isso. Talvez a galera da França me ajude aqui. Talvez a galera da França me ajuda. Vai ser uma guerra um pouquinho chata de se fazer. Isso aqui é a capital, não é? Exato. Ah, então. Aqui eu quero fazer isso. Véio de céu. Você tá zoando que eu só tenho 10 canhões ali. Isso é bem ruim. Levanta uns canhões aí, porque senão aquilo ali vai demorar, tipo, eterno. Tá isso aqui. Quatro, quatro, quatro. Ó, ali eventualmente acontece. Aparentemente eu tinha um exército parado aqui. Legal. Ok. Perfeito. Então, essa guerra aqui tá acontecendo. Onde nós vamos... Mirar esforços, né? Uau. A força de moral é muito grande. Uau. Vamos ativar isso aqui. Isso aqui eu vou clicar também. Porque esse forte aqui, ele desbloqueia muita coisa pra gente. Então, vamos clicar nele. Traz esses minor inconvenientes aqui pra trás. Não quero clicar nele. E deixar as coisas acontecerem. Tá ótimo. Daqui a pouco a França, a galera, chegue. Vai ficar mais fácil. Legal. Então, nós já sabemos que esse lugar aqui, ele vai cuidar da minha overextension, né? Deixa eu olhar como que estão a... Como que está a overextension dessa galera. 86 por... Opa. Não, ele é errado. Pô. Tá zoando. Você não tem overextension nenhuma. Iraque. Você tem bastante overextension. Não tá conseguindo fazer corna nessas coisas. Isso é estranho. Mas tudo bem. Aparentemente, temos você aqui, né? Luristan, pra declarar a guerra. Daí, raça viria. Urmuz, tal. Cara, deixa eu declarar essa guerra aqui. Sinceramente, acho que não tem porquê. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Infelizmente, um desses lugares aqui, eu vou ter que... Dois desses lugares, eu vou ter que fazer corna. Mas tudo bem. Que isso, velho. Gazimuki aqui. What the hell? Zoando. Deixa eu posicionar esse cara aqui. Posicionar essa galera lá. Posiciona, acabando. Ok. Aparentemente, o Cidade é um líder. Vamos lá. Vamos declarar essa guerra. É uma montanha. É possível perder essa guerra aqui. E agora, eu posso declarar essa guerra aqui? Nossa, a guerra aqui não daria trabalho. No Afeganistão, talvez? Para o Afeganistão. Você me interessa como vassalo, cara. Você me interessa como vassalo. Declarar essa guerra aqui em você agora. Quero declarar essa guerra aqui em você agora. Me interessa muito como vassalo. Pode ser uma bela adição aqui para a gente. Pode até rolar um general aqui. Pronto. Guerra Imperialista. Eu vou pegar esse cara e vou liberar ele para que ele venha com a minha tecnologia. Porque, por enquanto, ele está com 27, 26, 26 aqui. Está vendo? Ele está atrasado nas techs. Então, a gente vai fazer isso. Sim. Você também é outro candidato, né? Você saiu com bangle agora. Que saco. Ah, mas se eu declarar guerra em Kazak. Daí você teria problemas, ok? Vamos lá. Deixa eu ativar você e ativar você. Eu gostaria de trazer vocês... Onde é a sua capital? Aqui embaixo. Eu quero um aqui. E outro aqui. É isso. Eu tenho uma galera aqui, né? Então, vocês, por favor, venham um aqui e outro aqui. É isso. Se posicionem que a gente vai declarar essa guerra. Esse cara aqui já foi. Legal. Aqui já foi. Beleza. Eu preciso muito finalizar essa guerra aqui, né? Vai demorar um pouco mais do que eu gostaria. Afinal de contas, quartos nível 8. Vamos fazer o que? Vamos fazer essa galera pra cá. Landman, tem que ser um modifio. Fortes caindo. Lentemente, eu tento conseguir pegar um exército ali. Pegou. Esqueço forte que caia. Não é maravilhoso esse cara aqui também tá aí. Até reunir esse exército aqui. Eu deixo ele em um exército só. E não dá nada. Mais um minor inconvenience. Novo cardeal. Tem algum clique aqui pra gente fazer. Não tem. Conquistam minhas chances. 45%. Tá ótimo. Vamos continuar as conversões. Plane conversões? Eu tava com o cara do National Rest. Confesso que eu não me lembro, galera. Esses caras pra cá sendo que esse forte é meu. Faz sentido. Faz sentido. Ok. A de você, eu basicamente quero... Você inteiro. Basicamente isso. Pra me gerar um tanto de overextension. Mas nós vamos tancar. 629 de overextension aqui. Certo? É isso. 100k de exército ali. Paradinho. Vamos lá brigar com aquele exército ali. Porque senão eles vão virar rebeldes. E vai... E vai me gerar complicações do mesmo jeito. Então... Deixa eu dar um jeito nisso. Gerar um líder pra você. Beleza. Influenza. Até quando eu tenho que segurar isso aqui? Já tá indo, né? Esses lugares estão demorando mais. Sinceramente, não entendi. Por algum motivo, esses lugares pararam ali o... O core, né? A gente espera. Tem esse fucking corte aí que não tá sendo feito. Tá sendo pego por algum motivo. Seção de cores feitas. Aqui tá retomando aquilo ali. Ok. Retomou. Venha pra cá. Enquanto isso, a gente continua... Fazendo o core. O que é que é o 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 que é? Jante novo herdeiro de 33%. Esse forte que caiu. E a gente tem acesso a essa galera aqui, a galera destruída com sucesso, os caras com certeza já se entregam, né, eles já não tem mais o que fazer, coitados, vem pra cá Revoltita Talvez esses exércitos não ser suficientes Espera essa galera ali Pronto, vai assim porque senão isso vai demorar muito tempo Google Conversões, converte mais aqui, tá pouco Pega aqui Ah, como que tá meu core, falta um pouquinho aqui só, 90%, a gente já vai chegar lá no ponto E nós vamos poder declarar a nossa guerra novamente, né Cuidado aquilo ali Só esperar a score aqui, galera E a gente termina essa guerra aqui Essas guerras Ok, vamos lá É o seguinte Ah, deixa eu terminar essas outras pra ver Ou se eu quero isso aqui Ok, isso aqui Lembrando que esse lugar aqui eu não vou entregar pra coração, né Eu vou liberar o Afeganistão Faz muito mais sentido pra mim Ahm Daí tem você Que é só esse cara aqui Tem você Que é você, você E esse cara aqui embaixo Beleza E por último Não menos importante Nós temos Timbuktu, né Ahm Acho que você e você Eu vou ter que fazer Qual eu vou fazer tudo, olha aí É só um general chegar Tanto faz Ok É que a gente tá aqui de Coisa com Muscovy Um bloqueio de lá por garantia E agora Esse cara aqui nós vamos pegar ele Tudo de uma vez, né Ó Tá ótimo Beleza Agora que começa, galera Vamos entregar territórios aqui, tá Primeiro Vamos tentar entregar pro Iraque Esse lugar E eu não acho que eu consigo entregar isso aqui pra ele, né Beleza, ok E nem isso, né Beleza Ah Pra Corazan Tá bem, não Ok Tudo bem Muscovy Assim que eu achar O que é que é que é que é que é que é Prova Esse cara É seu Thank you Pronto Ou seja Todo o restante Eu quero fazer Cor Menos você Se eu vier aqui E liberar Uma grande ideia Mas tudo bem Vamos liberar aqui exatamente O Afeganistão Beleza Então ele veio aqui com as minhas Os meus grupos de ideia agora, né Maravilhoso Meus grupos de ideia Os meus níveis tecnológicos, tá pessoal É isso que eu quero Nós vamos forçar Religião no Afeganistão Vou dar a plaquia de ruler neles aqui Pra ele não Me incomodar A gente tem que Converter coisas ali Nele Pra ele Não ter problemas E todo o restante Agora eu quero fazer Cor Milor em Convergência É nóis E aqui nós queremos Fazer justamente Um Royal Marriage Pra Esse cara não ficar Com nós Legal Então isso aqui Já dá uma Segurada, né Cadê? Nossa, segurada aqui Legal E qual que é a vantagem Disso aqui, pessoal? É justamente que nós vamos ter Um monte de coisa aqui Em Sin Hint Pra Pra pegar agora Certo? Vou ter um monte de território ali Que vai ser Desse cara Vou posicionar todo mundo aqui Pra pegar Sin Hint Se a galera Se posicionar A gente vai declarar Essa guerra Infelizmente Eu estou Um Coisa acima Tem alguma coisa Que eu posso Liberar Sinceramente Não tem 24% Eu fico Com vontade De pegar Aquele Cadê? Isso aqui, né Só que isso aqui Custa 10 de absolutismo Teria que abrir Mais espaço De absolutismo Não vale a pena Eu tenho Alguma coisa Que dá Diplomatic Relations E você Que é o esquema Diplomático Que eu posso Me livrar Aqui do Diplomático Pro Relations A sua vez Improvations E cultura Tá Vamos tirar você E vamos pegar Esse cara Porque daí Eu não fico Acima do limite Ok Gostei 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 Organizado Galera Galera É o seguinte Eu vou encerrar Esse episódio Agora Porque no próximo episódio A gente já tem Um monte de coisa Pra fazer Tá bom Espero que tenham gostado Mais pra vocês Comigo Um abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau